Hora do lanche e ela tá com a amiga dela andando ali no segundo andar da escola E ela ouve uns moleque falando mal dela E daí quando ela ouve os moleque falando mal dela ela fala Eu nem ligo pra eles Mas quando os moleque falam do macho dela Quando os moleque falam do macho Meu amigo, a mina pula literalmente do segundo andar da escola Cai nas árvores e falou Que que tu tá falando dele? O que que cê tá falando do meu macho? E aí os moleque saem correndo da mina porque eles ficam Caraca E aí